Quando você abre uma cozinha planejada, olidec ou um armário embutido, você está abrindo 44 anos de tradição. Só fica no mercado 44 anos, que é bom, né, Ulir? Exatamente. Você pode falar isso modéstia à parte, né? É, modéstia à parte. Olha, garantia total contra qualquer defeito de fabricação até o ano 2003, certo? Exatamente. Se tiver qualquer probleminha, eles vão resolver pra você. O atendimento é personalizado, o orçamento pra você é sem compromisso nenhum, né? É só ligar pra cá. Só ligar pra cá. O telefone já está aí no seu televisor ou a gente passa daqui a pouquinho pra você. Outra coisa, ligue pra cá porque tem promoção pra quem compra cozinha acima de R$2.500. Exatamente. Vamos falar já. Fogão de presente, dá uma olhadinha. Comprou qualquer cozinha? Essa aqui, por exemplo? Esse fogão é Bosch, quatro bocas. Você ganha totalmente grátis numa compra acima de R$2.500. Então vamos fazer aqui porque, olha, são cinco pagamentos sem juros nessa cozinha que é? É, modelo Delano. A parte superior sai R$210 o metro linear colocado em cinco vezes sem juros. E a parte inferior, R$270 o metro linear também colocado em cinco vezes sem juros. Cinco vezes sem juros. Comprou R$2.500 e o fogão já vai? Já vai. Quantos dias pra entregar a cozinha dela? Quinze dias úteis. Quinze dias úteis? Exatamente. São quantos modelos de cozinha? São 24 modelos de cozinha e 20 modelos de armário embutido. Armário embutido. Esse aqui, por exemplo? Esse é o Lanet Pátina. Sai apenas R$258 o metro quadrado colocado e acompanha um componente por metro. E cinco vezes sem acréscimo também. Também cinco vezes sem juros? Exatamente. De segunda a sexta-feira das 10h às 21h, no sábado e domingo das 10h às 19h, todas as lojas estarão abertas no domingo dia 18h. Moca Moema, Decor Center na Saúde, Shopping Lar Center, Shopping Interlar, Shopping Jardim Sul no Morumbi, Shopping Móveis Moema, Shopping ABC em Santo André e no Shopping Móveis Castelo do Tamboré. Faz o seguinte, ligue pro orçamento totalmente grátis pro telefone. 536-0606. 536-0606 é Olidec. Vem.